Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje eu estou aqui em mais um episódio de Minecraft Sobrevivência Estou aqui na minha casinha linda e maravilhosa E no último episódio, a gente faz um tempo desde o último episódio que eu postei Mas eu fiz esse telhado aqui, ó, na casa Que tava uma casa muito, sei lá, ela é uma casa quadrada, eu devia ter feito ela em L, né Sei lá, feito algo diferente, mas eu fiz ela bem compridona Também porque eu quis fazer a sala de baús do lado de dentro da casa, né Mas enfim, no episódio de hoje eu pretendo fazer uma coisa que é ao redor da plantação Só pra ficar bonitinho mesmo, só pura estética, é isso? Enfim, eu recebi uma mensagem ali no início quando eu abri o Minecraft Dizendo que não sei o que ela tá desatualizado e que pode ter bugs no gráfico ou algo do tipo Não poderia esperar menos do meu computador, né, mano Não podia esperar menos E eu tô vendo aqui o que eu tenho que guardar Ih, eu acho, peraí Não, tava meio travado Eu não sei É... eu vou separar as coisas aqui Opa Vou separar aqui Já tem umas coisinhas que eu não quero ficar no inventário Aqui tem muita coisa já Sempre tem que fazer aquela limpezinha no inventário Vou botar aqui Aí eu coloco aqui Vou colocar aqui mesmo que eu não tenha, né Vou deixar isso aqui Eu vou fazer uma limpa aqui na minha plantação Eu tenho que reproduzir meus animais Então, né, vamos reproduzí-los Só vou tirar aqui Não sei, eu tô sentindo o Minecraft meio travado Eu não sei Hum... Cara Hum... Eu não sei, mano Não tem nada pra eu mudar Hum... É... Opa Opa, opa Eu não sei Aquele negócio de distância de renderização Cadê? O campo de visão Ah, tá Tá no mínimo aqui Tá meio travado Não sei, eu tô sentindo assim Meio travado Pode ser que seja impressão minha Pode ser só paranoia mesmo Porque eu vi aquela mensagem ali no começo, né Então pode ser só pura paranoia mesmo Tudo bem Espero que não esteja, né Não, eu tô sentindo Eu tô sentindo no mouse, cara Eu não sei Quando eu entrei A sensibilidade estava diferente Eu fui lá e tive que mudar a sensibilidade Tinha ficado muito leve Aí depois eu coloquei Eu tinha ficado muito pesado Daí eu mudei E agora ficou bom Eu coloquei no 30 A sensibilidade Eu não sei Eu sempre deixo a sensibilidade do Minecraft Muito pesada Eu não gosto da leve Dá uma agonia leve Tipo, tu mal toca na tela Tipo, no Pocket Edition, né Tu mal toca na tela Já dá uma mexida assim Tipo Agonia Agonia Pra mim, agonia Vocês gostam de jogar com a sensibilidade forte Tipo Sensibilidade baixíssima Ou uma sensibilidade alta Que você mal toca na tela E já dá Aquela Aquele 360 Tá ligado Eu gosto da sensibilidade Pesada Melhor pra jogar Não fica aquela Coisa levinha demais Calma aí, gente Deixa eu só colocar na sensibilidade Ah Depois eu coloco Eu ia colocar só pra testar Não, eu vou colocar agora Tá de noite mesmo Não tô nem aí Vou colocar a sensibilidade Ó 100% Vamos ver Só pra testar Tem que colocar nos 3 Pra dar certo Meu Deus do céu Ok Deixa eu tentar plantar isso aqui Caraca Sou acostumada com a sensibilidade Nossa senhora Nossa, é terrível Vamos tentar matar o zumbi Nossa senhora Ok, ok Calma Vamos entrar dentro de casa Ó Caraca E menos de Nossa senhora Ui Ok É Levanta aí Mel Vamos dormir Aí Meu Deus Como é ruim a sensibilidade 100% Vamos colocar no 0 Deixa eu ver Vamos colocar no 0 0, 0, 0, 0 Minha Nossa Não dá pra mexer Gente Gente, olha isso Eu tô mexendo Nossa senhora Caraca Moleque Eu quase bati no meu doguinho Que isso Meu Deus Gente É horrível Cara Não dá pra mexer Caraca Cara Meu Deus É realmente a sensibilidade No 0 É pesado Ah meu Deus Do céu Tem que dar um 180 Aqui Pronto Ok Nossa Eu vou fazer a construção Nessa sensibilidade Menor Nossa senhora Ok É horrível Horrível Deixa eu colocar na minha sensibilidade Caraca Que horror Vou colocar nos meus 30 aqui 32 Por aí É melhor Gente Olha Nossa Não sei como tem gente Que consegue jogar Será que tem gente Que alguma vez Já jogou na 0 Cara Nossa Deve ser muito difícil Deve ser quase impossível A pessoa tem que ter Muita calma Pra jogar Muita paz No coração Pra jogar Na sensibilidade 0 É um desafio Né cara Tem gente que gosta De fazer desafio E tal Vai lá Eu quero pegar madeira Madeira Ah Aqui tem coisa Vamos ver Eu quero pegar madeira Dessa aqui De acássio Vou lá pegar Eu quero fazer Opa Bom dia Minha querida Opa Tá bom Vamos pegar aqui Eu quero que eu Cara que falta de dicção Ah não é esse aqui não Que cega Tá meio travado Não sei Eu acho Eu tô sentindo assim Vamos lá Eu quero fazer cerca Não muitas Aqui Ai eu devia ter tirado Essas coisas aqui Do inventário Beleza Nada Nada Tá bom Eu tenho uma crafting table No meu inventário Então Normal Vou Né Vim aqui Diretaço Aqui Colocar aqui E eu vou fazer aqui Uns gravetos Tem que refinar a madeira Fazer umas cercas Aí Aí Eu vou ter que tirar daqui Vamos puxar pra cá Eu vou ter que fazer mais Vou ter que fazer mais slab aqui Large slab Aí a gente puxa Aqui Tá em cima né Bem Eu acho que não fica né A coisa embaixo Acho que fica o O vão Fica Então eu coloco assim Aí ó Agora a gente puxa pra cá Eu não sei gente Eu queria fazer isso Pra combinar Com Eu queria Que combinasse com Ué Barulho de zumbi Tá bom Eu queria que combinasse Com o telhado da casa Daí por isso que eu tô fazendo isso Beleza Ó Barulho de caverna Opa Vamos lá Fazer mais Eu fiz mais Eu tenho que reproduzir meus animais Tadinhos Até agora eu não matei eles direito Aí Aí Ó Eu não vou tampar Porque Se eu tampar vai Quebrar a produção Tá Mas eu queria fazer isso aqui Só por Por a Por Não é design o nome não Estética Sei lá Isso aí gente Eu queria fazer pra ficar bonito Não dá pra colocar Ah Que tristeza Vamos colocar aqui então Ó Eu não sabia que não dá pra colocar No cantinho aqui Tipo Aqui ó Ó Eu tô clicando Não vai Enfim Eu vou reproduzir os animais Né Vou colocar as coisas Coisinhas aqui Cenoura Semente Bom dia Minha gente Aqui ó Ah só tem três Pronto Agora tem quatro Não Ah ah Volta pra dentro Volta pra dentro Isso Tá dentro né Tá dentro Agora vocês Aqui Pronto Deu? Tá bom Onde é que é saída? Tô perdida Ok Aqui Vocês Nossa quanto ovo Aqui já tem mais Eu não faço Eu não faço bolo Nem nada Vamos jogar esses Não vem nenhum Ok Aí agora as ovelhas Eu não sei se tá meio pesada Essa sensibilidade Aí eu tô meio Eu tô meio louca Não sei Tá bom Olha lá tem um carinha Oi Prontinho Prontinho gente Eu fiz o O O negocinho aqui Deixa eu tirar uma print Já Pro estética mesmo Deixa eu coisar Como é que Aí Beleza Deixa eu ver Eu esqueci como é que tira a print Ah tá Tirei umas duas prints Opa A Maria aqui é um pouquinho Meu burra Nos controles Aí desculpa Tia Maria Enfim Esse aqui foi mais um episódio De Minecraft Sobrevivência Ó Aqui tem comida É Eu não sei mais o que fazer Nesse mundo Porque tipo Basicamente Eu não sei Se eu poderia fazer Algum tipo de construção Legal aí Que vocês queiram É Eu não Eu queria matar Enderman Pra ir pro The End E matar o Ender Dragon Esse é o objetivo Principal dessa série É isso que eu sempre quis Pra essa série aqui Mas tá muito difícil É Mas faz parte Faz parte Um dia eu consigo Matar o Ender Dragon Aqui Gente Eu só matei o Ender Dragon No criativo Vocês acreditam É fácil acreditar É fácil acreditar Normal É Eu nunca matei ele No sobrevivência Então tipo Vai ser a primeira vez Matando ele No sobrevivência A minha Sabe Não em série Minha Mesmo Sabe Enfim Eu espero que tenham gostado Do episódio de hoje Se você gostou Deixe seu hashtag LikeAmazing Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo E comente o que achou É isso Tchau 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 Tchau